o vergonho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez eu tava trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou trazendo aqui a décima localização dos peiotes estamos aqui correto para você poder se situar no mapa aqui ó é o ele ponto do trevor aquela cidade do trevor maluca aqui nós temos o cinema que a minha cidade ainda está cheia de buraco e bem aqui em cima próximo ao monte tielo de nem tão próximo assim estamos aqui nesta localização correto então é aqui nós estamos que a gente vai achar o décimo peiotes perto deste altar ali ó e tal como vocês podem ver aqui ó neste local temos aqui a erva daninha do capeta o peiotes então vamos lá vamos aqui usar mais um deles aqui certo lembrando que essa é a décima localização esse caso repetir o animal é porque simplesmente estou fazendo no ps4 porque o meu xbox one não quer conectar o meu perfil não sei o que aconteceu e simplesmente não é não conectou o perfil meu meu deus mano acabei virando um são paulino velho um bambi cara porra acabei virando aqui um são paulino um baitola aqui uma bichinha e vamos dar uma tacada aqui né opa não corre não filhote não corre não que o bambi cara que é louco aqui é são paulo aqui é bichinha que é baitola a zoeira galera acabei virando aqui um arce um viadinho e aí muito louco tá ligado ao a movimentação do bicho velho ó muito foda tá ligado então como eu disse para vocês poderia ver qualquer tipo de animal é totalmente aleatório mas também poderia estar simplesmente é vindo o mesmo porque eu estou jogando em outra plataforma como eu disse em outros vídeos simplesmente bugou não consigo conectar e hoje é sexta-feira não tô tendo tempo preciso gravar pelo menos nove vídeos e aí eu não ia ter tempo de ficar enchendo linguiça tentando conectar certo galera então era basicamente isso você se gostou deixe seu like gostou mais ainda favorita o vídeo na descrição do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos e as redes sociais do canal estão todas aí na descrição não esquece de adicionar porque você não possa perder nenhum conteúdo também as pages de GTA a qual eu faço parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui é nós galera vamos que vamos